Qual o financiamento imobiliário mais barato do mercado? Fala turminha, cá estamos para mais um vídeo preparado com muito carinho para vocês e eu sei que esse é o tipo de vídeo que todo mundo ama. Todo mundo na hora de fazer um negócio quer saber como economizar grana. E hoje, não só trazendo qual o financiamento mais barato do mercado, entregar para vocês aqui quais são os bancos que estão entregando as melhores taxas do mercado. Para quem está chegando pela primeira vez, não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou o Gaspar aqui da Bec, te trazendo mais conteúdo maravilhoso para vocês. Com as dicas que a gente traz aqui no canal, você economiza milhares de reais, tá? Estou falando milhares mesmo, tá? 100, 200, 500, depende do tamanho do seu financiamento. Então, a troca justa, já que eu estou trazendo de bandeja qual o melhor banco, vou te ensinar a fazer, a única coisa que eu peço em troca é você se inscrever no canal, porque se você contratar, você precisa ter um pós-contratação, você precisa ter dicas poderosas de acompanhamento do seu financiamento para você pagar mais rápido, no futuro precisar fazer uma portabilidade. Então, você precisa seguir o canal da Bec. Galerinha, redes sociais vizinhas, arroba gasparmota, arroba becst.vc E a gente tem o nosso grupo fechado no Telegram para vocês terem acesso a todos os materiais que a gente traz exclusivos para toda a nossa comunidade, ou como a gente gosta de chamar, o ecossistema aqui da Bec. Então, bora, que esse vídeo está muito especial. Bom, turminha, então antes a gente trazer para vocês, né, qual é o financiamento imobiliário mais barato do mercado. Primeira explicação básica para vocês é a nível do que realmente influencia o financiamento ser mais caro, ser mais barato, né, e qual que é a média do mercado como um todo, tá. Mas primeiro de tudo, galera, é explicar para vocês que Brasil, galera, se eu pegasse aqui desde 2012 a média de taxa dos financiamentos no Brasil, ela vai acompanhar muito aí a Selic, né. E aí, no final do dia, quando a gente teve uma Selic a 2%, galera, a gente teve a mínima histórica de financiamento no Brasil a 7%. O que eu quero dizer com isso? Que, na média, a gente não tem mais perspectiva de ter Selic a 2%, pelo contrário, a gente está hoje na casa de 10,5%. Então, permanecendo, de repente, na casa de 10,5% ou até mesmo aumentando, mas enfim, né, mesmo a gente olhando no histórico, mesmo quando a gente chegou perto aí de 14%, em outros momentos, anos atrás, lá na época da Dilma, lá após o impeachment da Dilma também, a gente não teve taxas muito superiores à casa aí de 10, alguma coisa, 11%. Porque, galera, no Brasil a gente tem um sistema financeiro de habitação chamado de SFH, que, inclusive, impõe um teto de taxas, que é 12%. Basicamente, é independente da nossa Selic. Então, mesmo quando a gente tem Selic baixa ou mesmo quando a gente tem Selic alta, se a gente pensasse que uma média Brasil é de Selic em torno de 8%, 9%, a gente sempre teve uma média de financiamento aí na casa de 10% ao ano. Então, isso é importante você gravar, turma, porque às vezes você fica numa briga de taxa muito grande, mas não tem muito milagre, não vai ter um banco te oferecendo 5% ou te oferecendo 10%. Ah, mas Gaspar, eu vi lá na caixa, tem sim um produto de 5%. Ah, mas é 5% mais a inflação. Por isso, sempre um cuidado você tem que ter na hora de escolher os produtos, porque não é só taxa de juros. Então, quando a gente fala que a média no Brasil é de 9% a 10%, turma, é justamente no produto mais contratado, que é o produto mais seguro, que é o produto do financiamento imobiliário com a variação da TR, onde você tem uma amplitude maior em bancos que atendem, porque quando você for contratar um financiamento, duas decisões você tem que fazer. Primeiro, escolher um banco, então até estou trazendo aqui para vocês uma média, desde 2023, ano passado, está um pouquinho desatualizado em fevereiro, mas as taxas não mudaram muito, já vou falar um pouquinho de taxa de juros para vocês, eu vou mostrar depois para vocês. Então, a primeira decisão é escolher um banco, e geralmente é isso que vocês estão procurando nesse vídeo, as pessoas querem escolher o banco mais barato, claro, todo mundo quer economizar. Então, a gente já vai falar um pouquinho disso, mas é muito importante falar o seguinte, eu escolho um banco e depois eu tenho que escolher um produto, galera, e produto os bancos vão te oferecer. Você tem a opção financiamento com a variação da TR, que é simplesmente a taxa mais a variação da TR, que eu já vou explicar mais para frente para vocês. Depois, turma, a gente vai ter o financiamento variação de poupança, que hoje a poupança já está no seu teto, e fica um pouquinho mais caro hoje do que o produto de TR, então acaba, às vezes, não compensando. Caso você seja otimista com o país, você acredita que a gente volte até, de repente, uma Selic a 3%, 4%, 5%, aí, de repente, pode valer a pena, porque um dia isso pode baixar, então ele é mais flutuante, vamos chamar assim. Depois, a gente tem taxa fixa, que acaba não compensando hoje, porque você vai ter uma taxa bem superior, inclusive, a essa taxa mais a TR. E, por último, você teria a opção com a variação do IPCA, que esse é mais traiçoeiro. É o fim do mundo fazer com o IPCA? Não é. Mas, galera, no final do dia, você pode optar pela TR, é um produto que vai ficar mais barato e muito mais previsível, tá? Então, acaba que você tem que escolher um banco e um produto. Falando de produto, a gente vai focar aqui no TR, que é o mais contratado, é o mais seguro, e é o que eu indicaria, inclusive, para vocês, tá? E, turma, eu trouxe só a gente começar o vídeo mostrando esse gráfico, porque já começando a responder o vídeo. Gaspar, qual é o banco ou o financiamento mais barato? O financiamento, eu já falei, a variação da TR, e por que a galera tem no seu psicológico que a Caixa é o banco mais barato? Inclusive, elas acham que é muito mais barato. Quando a gente olha a média de todos os últimos meses, ou até desde o ano passado, a gente vê aqui, Caixa e Banco do Brasil, uma média de taxa, olha só, 9,8, e os outros bancos, a 10,4. É 0,6% ao ano, galera. Eu sei que é uma diferença, mas vamos ver se é bem essa diferença? Isso é muito importante. Inclusive, bancos que não estão aqui, inclusive tem um que está crescendo muito, que é mais barato do que a Caixa Econômica, e é isso que eu vou começar a trazer para vocês. Primeiro ponto, para a gente não confundir, galera, é em relação a confundir todos os financiamentos com Minha Casa Minha Vida. Primeira regra básica do Minha Casa Minha Vida, galera, não é só o valor do imóvel. As pessoas pensam, ah, vou financiar 200 mil, vou ter a taxa do Minha Casa Minha Vida. Não, a renda também é um fator relevante. Então, se você tem uma renda bruta familiar, como vocês estão vendo aqui, acima de 8 mil reais, você já não consegue mais essas taxas do Minha Casa Minha Vida. Você vai ter uma taxa média, como vocês podem ver aqui, eu estou com o simulador aberto, de 9,79. Aí, se você financiar 200, 400, 500, 1 milhão, vai ser a mesma taxa, tá? Não muda. Então, é muito importante só a gente frisar, galera, Minha Casa Minha Vida tem dois requisitos. O valor do imóvel não pode ser superior a 350 mil, como vocês podem ver aqui, e a renda da família não pode ser maior que 8 mil reais. Os dois juntos, inclusive, tá? Aí, claro, de acordo quanto menor a renda bruta familiar, mais barato vai ser o financiamento. E aí, o outro ponto é, o empreendimento tem que estar enquadrado dentro das regras do Minha Casa Minha Vida, não só por valor, tá? Então, galera, é mais difícil de enquadrar. Mas, caso você esteja enquadrado nesse requisito, já respondendo para vocês, com certeza, o Minha Casa Minha Vida vai ser o melhor programa para que você possa fazer o seu financiamento imobiliário, tá? Agora, saiu dessa renda bruta familiar e saiu desses valores de imóvel, galera, realmente a gente começa a analisar mercado. Por quê? Tem essa taxa de R$ 9,79, mas eu sei que tem consumidores, ou você que está do lado da tela, que é taxeiro. Você, sim. Você, por conta, às vezes, de R$ 50, R$ 100, você quer saber e quer optar pelo banco mais barato do mercado. Adelinha, o ponto é, hoje, temos, sim, um banco que vem desbancando a caixa, então, respondendo para vocês, que tem, hoje, a melhor taxa do mercado, saindo, claro, do Minha Casa Minha Vida, que é o BRB, o Banco de Brasília, que, inclusive, abriu uma simulação, a taxa, hoje, nominal deles, parte de R$ 8,99 contra uma taxa nominal de R$ 9,37 da caixa. E, quando a gente fala de juros efetivos, a gente está falando de R$ 9,37 contra R$ 9,79. É 0,5% ao ano mais barato. Inclusive, esse gap de diferença entre BRB e caixa é o mesmo gap da caixa para todos os bancos privados que estão numa média de taxa de 10,49% a 11% ao ano. O que é interessante disso tudo? Se você, hoje, quiser escolher apenas por taxa, você tem tempo, quer construir relacionamento, quer fazer um processo com calma, entre BRB e caixa pode-se trazer uma boa economia. Inclusive, a gente, olhando aqui, eu fiz em 360 meses, a gente fala de uma parcela de 4,260 para uma média aqui de 4,370, 439, quase R$ 100 por mês de economia. Já é uma economia. Porém, aquilo que eu sempre falo, né, galera, por isso que a gente tem que escolher muito bem, na hora de fazer um financiamento, o que a gente precisa. Por quê? Às vezes você já é correntista da caixa, já tem relacionamento, pode ser mais fácil você seguir o seu financiamento com a caixa. Não, eu não tenho relacionamento com a caixa, eu quero escolher o banco mais barato. Pode fazer sentido você escolher o BRB. Agora, lembre-se do seguinte, galera, inclusive, a gente grava vídeos aqui sobre caixa, BRB, e a reclamação da galera é o serviço. Galera, de cara já falo para vocês, com certeza, você fazer um negócio com uma caixa, um BRB, um banco do Brasil, é infinitamente mais burocrático do que você fazer com um banco privado. Então, isso é importante você saber, porque, galera, às vezes a pessoa tem uma janela de tempo pequena para resolver o seu financiamento, e ela tem que estar preparada para realmente demorar dois, três meses. Esse é o tempo médio de um banco que tem uma taxa mais barata, um banco que a gente chama de economia mista, né? Que é meio... O caso do BRB, né? Ele é público e privado, que no caso da caixa, é um banco 100% público. E aí, o que acontece, galera? A primeira dúvida que a galera tem é se tem benefícios em relação ao financiar com a caixa versus BRB. Os dois financiam até 80% do valor do imóvel. Embora a caixa para imóveis usados em alguns estados do Sudeste e Sul começou a limitar, você precisa dar uma entrada maior. Então, pode ser, de repente, para o imóvel usado, já o BRB, o banco mais interessante. Isso já realmente é fato, porque ele vai financiar 80%. Outro fato legal, galera, para gravar em relação a BRB versus caixa é que o BRB financia e paga as despesas para você. A caixa também financia as despesas, que é 5% do valor que você está financiando para a ITBI e custo de registro, tá? A diferença é que o BRB paga isso na frente para você. Já com a caixa, você paga e é reembolsado no final do processo. Então, isso é, de fato, um grande diferencial, né, galera? Um grande diferencial. Então, se a gente olha os bancos mais baratos, hoje o BRB e caixa são os dois melhores. Porém, ambos são burocráticos. Porém, galera, o BRB, ainda assim, sendo burocrático, tem sido mais flexível e mais ágil do que a caixa econômica. Então, estou entregando para vocês aqui uma dica que vale realmente ouro. Porém, olha só, galera. Gaspar, qual a tua opinião sobre comprar um imóvel e escolher um financiamento mais barato? Galera, a minha opinião, o primeiro de tudo, é você escolher bem o imóvel, né? Então, não é só olhar para preço, só taxa de juros. Porque, turma, existem boas oportunidades no mercado. Porém, as boas oportunidades, muitas vezes, não vão esperar três meses para realmente você fazer o financiamento e poder comprar esse imóvel. E aí, a gente começa a falar de mercado privado, né? Então, eu até trouxe um exemplo legal aqui do Itaú, galera, que é bem interessante. Porque o Itaú, a gente tem taxas a partir de 10,49. Qual que é o requisito 10,49? Uma renda superior na casa de 15 mil reais. Ou para quem, na época, que era 10 mil reais, já tinha personalité, porque você, no personalité, você já consegue. Ah, mas Gaspar, isso é só para alta renda. Você está confundindo as coisas. Poxa, não é todo mundo que ganha tudo isso, né? Tem toda essa renda. Concordo, galera. A taxa média hoje do Itaú é 10,99, tá? Mas, o que é importante? Hoje, eu estou fazendo uma conta média de um financiamento de um imóvel de 500 mil reais. Então, para você financiar 400 em uma parcela média de 4, alguma coisa, precisa de uma renda de 15, tá? Tá, mas esse vídeo não é para mim, galera. Realmente, esse vídeo é para toda regra fora do Minha Casa Minha Vida. Se é Minha Casa Minha Vida, a gente tem vídeos específicos. Então, eu acho que esse vídeo é muito útil para quem está desenquadrado e precisa ir para o mercado comprar uma média de imóvel de 500 mil reais, tá? O que é interessante, galera? Aqui, numa parcela hoje de 4,300, 4,370 na caixa, a gente está falando de 4,540 no Itaú. O mesmo gap que dava lá de 100 reais, dá uns cento e poucos reais aqui também. Porém, galera, você vai fazer um financiamento com o Itaú em 10 dias, tá? Você vai ter um pós-contratação muito mais eficiente com o Banco Itaú do que com uma caixa ou um RB. Isso é fato, né? Então, no final do dia, a gente gosta muito de trazer esses pontos. Quer dizer, a pessoa acha que é um absurdo muito maior, né? Ela acha que a diferença vai dar 300, 500 reais. E por que todos os bancos acabam sendo nivelados em taxa, galera? Não tem milagre. Quando a gente começa a olhar aqui, é 10, 10 e pouco, porque todos acessam o mesmo recurso. O dinheiro vem do FGTS e da poupança. Então, a vantagem que a caixa trata é que a caixa administra esses recursos, né? Já os outros bancos têm que acessar. Então, claro, vai ter um custinho aí. Eles precisam ter um lucrinho um pouquinho maior, tá? O que é importante frisar agora como diferencial, já entregando aqui. Eu entreguei os dois mais baratos dos públicos e agora eu vou falar dos bancos privados que, galera, realmente o Itaú hoje tem a melhor taxa e o melhor processo. Uma vantagem legal do Itaú, galera. Muito bacana. Galera, o Itaú, ele pode financiar se você tiver um crédito legal até 90%. Isso é muito legal, né? Porque aqui os bancos financiam até 80%. Com o Itaú, se você tiver um crédito bom, até 90%. É pra todo mundo que o banco aprova 90%, não. Mas, pra muitos casos, quem tem um crédito legal já é correntista do banco, tem relacionamento até 90%. Outra vantagem legal do Itaú, galera, é em relação ao pula parcela. O Itaú tem essa vantagem. Então, uma vez a cada 12 meses, você pode pular duas parcelas. Isso te dá um fôlego. Então, percebe que, às vezes, ser um pouquinho mais caro te traz alguns benefícios, como agilidade, e vamos lá. Às vezes, galera, esses 100 reais, você acha que, ah, mas esses 100 reais, eu quero economizar 100 reais. Mas, se às vezes tivesse uma oportunidade de você ter que comprar um imóvel muito mais barato, com desconto de 50 mil, 60 mil, quanto tempo daria com esses 100 reais você ter uma economia de 60 mil reais comprando imóvel bem, numa localização boa ou num prazo legal? Então, tem que fazer conta. E, por último, pra ajudar vocês a economizar grana, eu quero trazer uma dica poderosa que vai fazer muito sentido. Então, não sai do vídeo, que ela é poderosa de verdade. Turma, muito importante. Talvez você caiu de paraquedas aqui. Então, se você tem dúvidas, cara, como funciona, então, o financiamento? Eu tô meio perdido. Eu não sei quanto... Eu posso financiar até 35 anos, financiar de 80% a 90% do imóvel? Como é que é o imóvel? Como é que é o processo? Turma, a gente tem vídeos completos falando disso. Isso aqui é um vídeo pra quem já avançou nessa etapa de financiamento e quer saber qual é o maiorado pra economizar dinheiro. Então, isso faz sentido. Galera, por último, e não menos importante, não menos importante, a dica que eu quero dar pra vocês é o seguinte. Às vezes você tá preso em ali 100 reais, muitas vezes, e pensa que você que tem a grana, né? Porque, assim, galera, se, às vezes, um financiamento entre um banco ou outro e 100 reais for te apertar muito, tá faltando grana pra entrada, eu sempre dou a dica de repense a compra do seu imóvel, tá? Repense no sentido de escolhe um valor de imóvel um pouquinho menor pra você ficar com a parcela mais tranquila, você vai dar um pouquinho menos de entrada. Dicas importantes como entrada, você pode usar o seu FGTS, se você tiver dentro do regime, né, de trabalho do FGTS. Você pode usar o FGTS pra amortizar o seu financiamento, já vou explicar um pouquinho disso aqui pra vocês. Então, a dica que é do seguinte, se tá muito apertada a parcela, repensa, diminui um pouquinho o valor de imóvel, né? Claro, faz uma briga aí por uma taxa legal de um banco, mas, assim, sempre tentem entender isso. Banco barato, burocracia, galera, demora, é burocrático e tal. E, olha, eu tô falando burocrático com a assessoria da Bext, né? Já tem uns precalços, né? Então, imagina você fazer sozinho, dependendo de um gerente de rede de um banco desse pra fazer um financiamento. A experiência vai ser péssima, né? Depois, galera, bancos privados, você tem uma experiência muito melhor pra te contar um pouquinho mais caro. Então, essa é a decisão básica, né? Que você precisa tomar na hora de fazer o financiamento. Galera, a dica poderosa que eu dou é o seguinte, muitas vezes as pessoas ficam presas, né? Nessa diferença de 100, 100 e poucos reais, mas vamos supor, então, que você consegue pagar a parcela e tem em mente que você quer pagar mais rápido. O que acontece no final do dia, galera? Você tem, inclusive, a correção que o banco não projeta, vou botar a TR a 1%, tá? Por que eu vou botar a TR a 1%, galera? Porque a gente tem Selic a 10,5 e não tem previsão de baixar e a TR, ela é positiva quando a Selic é acima de 8,5. Então, a gente tem que projetar. Esse sistema que vocês estão vendo, galera, você pode ter acesso. Então, você vai comentar aqui no vídeo, quero ter acesso à ferramenta da Bext. Galera, aqui você pode simular o seu financiamento, consegue colocar as correções que você acredita, você bota a média do seguro que deu ali pro seu financiamento. E o que é interessante, galera, quando você for fazer um financiamento, né, você entende que você vai pegar em torno, por exemplo, que eu fiz um exemplo de 400 mil, vai pagar, sim, 1.187.000 pro banco. Antes de você achar que é um absurdo pagar 3 imóveis pro banco, galera, dica que eu dou sempre. Galera, o imóvel valoriza todos os anos uma média de 5, 6%, depende de regiões até mais. Então, no final de 30 anos, por exemplo, que eu fiz uma simulação pra gente, galera, o imóvel vai valer mais do que esses 1.200.000. Então, esse é o primeiro ponto. Você pagou, mas o imóvel valorizou. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é importante. Se você hoje mora de aluguel, galera, você vai gastar muito mais do que 1.200.000 em aluguel em 30 anos. Também você tem que entender, tá? Porque o aluguel reajusta pela inflação todos os anos. O financiamento tem a taxa já pré-definida e ele vai cair no tempo da sua parcela. Outro ponto. Ah, mas eu não moro de aluguel. Eu já tenho meu imóvel. Tô comprando outro. Tá, mas se você comprar outro, que não seja o seu, você não tem o custo de moradia, você vai alugar pra alguém. Então, essa conta também entra. Você vai ter retorno. Então, galera, todas as óticas que a gente olhar vai fazer sentido o financiamento. Aí, galera, tendo isso em vista, o que acontece? Existe uma estratégia poderosa porque todo mês quando você paga o seu financiamento, que você tem uma parcela, uma parte você amortiza a dívida, uma parte é juros, uma parte é seguro e uma parte é correção. Então, todo mês se eu pago hoje R$4.600, eu estou abatendo R$1.112 da minha dívida. Então, galera, o que acontece? Se hoje em uma parcela de R$4.600, eu tivesse que juntar três parcelas, por exemplo, quase R$15.000, eu abateria só R$3.500 da minha dívida porque assim funciona o financiamento. Galera, a estratégia de amortização é extraordinária. A gente tem vídeos completos sobre isso. Eu vou dar um temperinho pra vocês. É uma estratégia fantástica de você conseguir pagar de trás pra frente a sua dívida. Existem as duas possibilidades, né? Ou você fazer um plano pra pagar de trás pra frente, que a gente chama isso de eliminar no prazo, você elimina nas últimas parcelas, ou você diminuiu o valor da parcela. Você continua com o mesmo prazo e aquele valor que você amortizou, ele vai recalcular o seu contrato pra baixo e reajustar as suas parcelas. Você pode fazer isso várias vezes, uma vez por ano, enfim. Mas, galera, só pra você sentir o impacto disso, depois vocês podem ir pra um vídeo mais completo. Olha só. Se você pegasse hoje o valor de três parcelas, vamos colocar R$15.000, quase uma economia de R$1.000 por mês, só um exemplo, tá? Pode ser mais, pode ser menos, vai de acordo com a qualidade de cada um, galera. Mas só pra vocês verem o impacto. O que aconteceria com o seu financiamento imobiliário? Aquele financiamento, galera, em 360 meses, você pagaria em 140 meses, ou seja, são 220 parcelas a menos, a menos, e você reduziria R$476.000 em juros, ou seja, aquela conta de R$1.187.000 cairia pra R$711.000. Então, quando a gente fala de R$500.000 de economia com a estratégia correta, percebam que, às vezes, esses R$80.000, R$100.000 lá que você tem inicialmente na parcela, pode ser insignificante perto de você ter um bom processo. Mas, Gaspar, se eu economizo aquele R$100,000, ainda assim, eu faço a estratégia, eu vou economizar mais dinheiro ainda. Sim, não tô dizendo que não. mas percebe que, galera, no final do dia, eu tô compartilhando com vocês é porque eu vivo isso há mais de 10 anos na minha vida. Galera, muitos clientes perdem boas oportunidades de comprar bons ativos, bons imóveis, por focar apenas em taxa, ou tem uma experiência, assim, horrível, péssima demais, também por tomar essa decisão. Mas, cabe aqui sempre o quê? Você tem tempo, vale a pena, às vezes, pela economia, quanto maior o financiamento, mais a economia. Mas, muitas vezes, você tem uma boa oportunidade não ficar, às vezes, só preso nisso. Tô entregando aqui o ouro pra vocês entenderem que existem outras avenidas de você economizar dinheiro no financiamento e que, às vezes, a diferença não é tão grande quanto você imaginava. Bom, turma, então vocês perceberam como tem N dicas, N pormenores na hora de você escolher o produto, simular, fazer planejamento, se preparar com o financiamento. Então, aqui, eu vou dar dois caminhos legais de como a Bext pode te ajudar na hora de você fazer um financiamento e não fazer sozinho. Por quê, galera? A gente ouve muitas reclamações da galera que vai fazer sozinho com o banco, até teve um vídeo que a gente gravou que falaram, pô, até fiz com a Bext, pô, me ajudaram muito, mas o banco não ajuda. Pra vocês verem como é verdade tudo isso que eu falo, imagina sem assessoria da Bext, né? O quanto isso é mais difícil. Então, tem dois caminhos. Galera, aqui, pelo nosso tamanho de time, a gente hoje não consegue atender abaixo de R$400 mil. Então, se você vai financiar acima de R$400, você pode simular e ter a assessoria gratuita da Bext. A gente vai te atender e vai te indicar o melhor banco, te ajudar em todo o processo, te assessorar na compra do seu imóvel. Ponto. Abaixo de R$400, não fique brabo com a gente, galera. Realmente, a gente gostaria de atender todo mundo. Talvez esse dia chegue, a gente tá trabalhando, contratando gente, tamo aqui, realmente, incumbidos nessa missão de ajudar o brasileiro a ter um acesso muito mais facilitado a um crédito imobiliário. Porém, é uma tarefa árdua, estamos trabalhando nisso, por isso que esse canal tem que estourar, porque às vezes a gente não consegue ajudar fazendo, mas a gente consegue destruindo. Inclusive, pra não deixar você apenas nos vídeos, a gente condensou tudo que tem de melhor a nível de conhecimento dentro de um produto que custa apenas R$89, que é chamado Choluguel, galera. Porque às vezes a gente não vai conseguir te atender, mas lá a gente entrega todos os caminhos de como você melhorar o seu score, como você se prepara, quais são os passo a passo na hora do financiamento, tudo, galera. ITBI, processo, tudo completo. Então, seria quase um curso pra você financiar sozinho, tá? Então, fica o convite pra esses dois caminhos de como a Backspot tá te ajudando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem dúvidas, deixe nos comentários. Dê um likezinho, não custa nada, se você gostou. Tamo aqui sempre se dedicando por vocês e já se inscreve no canal porque a gente tem essa missão clara, ser o maior canal de crédito do Brasil. Já quase somos, mas a gente quer ser realmente o mais estourado pra ajudar o brasileiro a realizar os seus sonhos e ter acesso a crédito de qualidade. Galera, vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e venha ser Backst e você também. E aí